Lesson 37 or the 37th lesson. Na última aula nós aprendemos duas palavras para bater. Bump, que é galo e lombada, uma batida abafada. E depois nós tínhamos beat, que é uma batida rítmica. Heart beat, batida do coração. Brazilian beat, ritmo brasileiro. E os Beatles fizeram dessa palavra o seu nome. E temos mais uma outra palavra para bater, que também já lhes é meio familiar, que é hit. H-I-T, hit. Hit é uma batida forte, curta, rápida, seca, é um impacto. Por exemplo, the car hit a tree. Você não podia ser beat, porque daí seria o carro, tinha a árvore de bum, de bum, de bum. Não pode falar, né? Nem bump, porque bump é bem abafado. Então, percebe a diferença. The car hit the tree. Também pode ser... Ele bateu ou rebateu a bola. The bullet hit the aim. The bullet, a bala, de revolva ou espingarda. The bullet hit the aim. Aim seria alvo, meta. Você sabe que goal é a mesma coisa como aim. Goal, em verdade, quer dizer meta, alvo. Eu posso dizer assim, what is your aim in life? Qual é a sua meta na vida? Eu posso dizer, what is your goal in life? Então, goal e aim são metas. The bullet hit the aim. A bala acertou no alvo. He hit the ball. Ele acertou na música. Vocês já viram na música? Ah, aquela música foi um hit. Tinha no rádio, hit parade. Quer dizer, sucesso. Que as músicas que causaram um impacto. Também tem uma gíria que fala assim. Hit the road. Hit the road. Nós já tivemos outra que é. Hit the road também quer dizer manda. Hit the road quer dizer bate o pé na estrada. Hit the road. Tem uma música que vocês podem achar também no YouTube. muito popular americano chama hit the road Jack. Se manda Jack. And don't come back no more, no more, no more. E não volte nunca, nunca mais. É uma música engraçada. Então, hit the road. Hit the road quer dizer se manda, pega a estrada. Mas é gíria, é gíria, né? Ok. A hitman. A hitman é um assassino profissional pago. He is a hitman. Então, vocês veem essa palavra que quer dizer hit, impacto, batida. E usa-se em muitas outras palavras compostas, né? Hitman. Um assassino profissional. Hit the road. Põe o pé na estrada. Se manda, né? The music is a hit. A música é um sucesso súbito. Então, nós tivemos para bater essas três palavras. Mas, percebe que se deve aprender inglês em frases. Dentro das frases, você vai entender bem o sentido da palavra. Vai aprender em frases e vai entender as frases. E, de preferência, aprenda as frases ouvindo. Sim? Sempre quando quer treinar um pouquinho o inglês, frases, frases, frases. Ok. Today, we are going to practice a lot of sentences. Hoje, nós vamos praticar muitas, muitas frases. Rever todo aquele vocabulário do meu papo e da música. Ok. Então, how would you say in English? How would you say in English? Como você diria em inglês? Há outros jeitos. Essa palavra jeito se usa muito em inglês. Como em português, jeito se usa muito, né? Há outros jeitos. There are other ways. There are other ways. Eu faço do meu jeito. I do it my way. I do it my way. A música do Frank Sinatra. E como que as mães falam para as crianças? De jeito nenhum. Como se diz? No way. No way. Tem uma batida cardíaca forte. Tem. Há. Existe. There is a strong heart beat. There is a strong heart beat. There is a strong heart beat. Vamos dançar ao ritmo brasileiro. Let's dance to the Brazilian beat. Você vê? Porque isso é dançar com a música. Em inglês fala dance to the music. Dance to the music. Let's dance to Brazilian beat. Ele toca a bateria. Lembra que é uma batida rítmica? Então, como nós vamos falar? He beats the drums. He beats the drums. Vai aparecer por escrito. Or, he plays the drums. He plays the drums. Ele rebateu a bola. Com o taco, geralmente, né? He hit the ball. He hit the ball. Esse verbo hit, no presente e no passado, é igual. No presente, nós íamos saber que era presente que tinha o S. Por exemplo, ele rebate a bola. He hits the ball. No passado, não tem mais S. He hit the ball. A mesma coisa, o verbo let. Let me see. Me deixa ver, né? Let's begin. Let. Também no passado, o passado é igual. Por exemplo, he let the dog out. Ele soltou o cachorro. No presente, seria he lets the dog out. Então, esses dois verbos, hit e let, tanto no presente como no passado, são iguais. Então, ele rebateu a bola. He hit the ball. Sabe como que é? Ele chutou a bola. Vocês já conhecem essa palavra, que tem uns sapatos que tem esse nome. Kick. Chutar é kick. Tem uns sapatos que chamam kickers, né? He kicked the ball. He kicked the ball. Ele bateu a cabeça. He bumped his head. He bumped his head. Tem um galo na cabeça. There is a bump on the head. There is a bump on the head. A barata é um inseto. The cockroach is a beetle. The cockroach is a beetle. O mosquito é um insetozinho. Lembra? Beetles são os insetos maiores. Agora, os insetos pequenininhos se chamam bug. The mosquito is a bug. O telefone estava grampeado. So, shall we do it again? Shall we do it again? Vamos fazer de novo? Eu não preciso repetir porque vocês podem voltar e ouvir tudo isso mais uma vez, ou duas ou três, para aprender essas frases que têm algum vocabulário bastante útil. Ok, let's go on. Vocabulary from the soul. Vocabulary da música é Five Little Monkeys. Ela chamou o médico. Easy. Piece of cake. She called the doctor. She called the doctor. O médico disse. The doctor said. The doctor said. Quem telefonou? Who called? Who called? Alguém telefonou? Anybody called? Também pode ser somebody called. Mesma coisa. Pode perguntar. Anybody called? Somebody called? Eu te telefonei de manhã. I called you in the morning. My friend said. Meu amigo disse. Esse verbo say is a little tricky. Is a little tricky. Tem uns truques. Trick é truque. It is tricky. Quer dizer que tem truques. Que no presente nós falamos assim. I say. You say. Mas quando nós falamos ele e ela. Acrescentamos o S. A pronúncia muda totalmente. He says. She says. It says. My friend says. The radio says. It says. He says. She says. Mas I say. You say. We say. They say. Ok. Também vai aparecer por escrito. Só para alertar que o verbo muda bastante. My friend. Agora no passado. Igual em todas as pessoas. I said. You said. He said. She said. Ok. The radio said. Como é mesmo? Ele bateu a cabeça. He bumped his head. Tem um galo na cabeça. There is a bump on his head. Trânsito de para-choque colado. Isso é uma expressão que se diz em inglês. É bumper to bumper traffic. Lembra que bumper era para-choque? Porque dá aquelas batidas meio abafadas. Bumper. No more. No more. Nada mais. Nenhum mais. Nenhum mais. No more smoking. Nada mais de fumar. Então. Não se fuma mais. Não se fuma mais. No more smoking. No more gossiping. Nada mais de fofoca. No more gossiping. Não precisamos esperar mais. Não tem mais espera. No more waiting. No more waiting. Não tem mais vagas. There are no more vacancies. There are no more vacancies. Okay. Let's read. Let's read. Lesson 37. Please say in English. There are other ways. There is a strong heart beat. Let's dance to Brazilian beat. He beats the drums. Or he plays the drums. He hit the ball. He kicked the ball. He bumped his head. The cockroach is a beetle. Mosquito is a bug. The telephone was bugged. Let's do it again. Or let's do it once more. Vamos repetir. Fazer mais uma vez. Mas vocês podem voltar. E fazer mais uma vez. How would you say in English. The vocabulary from the song. Vocabulário da música. Five Little Monkeys. She called the doctor. The doctor said. Who called? Anybody called? Somebody called? I called you in the morning. My friend said. The radio. Lembra que quebra a sílaba. O titong bem. The radio. The radio said. He bumped his head. There is a bump on his head. Bumper to bumper traffic. No more gossiping. Nada mais de fofocas. No more gossiping. No more smoking. No more waiting. There are no vacancies. Uma batida forte e rápida se diz. The car hit a tree. The bullet hit the aim. He hit the ball. Hit the road. A hitman. Hit the road. Aqui ainda tem slang. Gíria. Hit the sack. É uma gíria para ir dormir. Sack é um nome que usa-se para cama, colchão, para sleeping bag. Ok. Assim conheceu que há três verbos para se dizer bater em inglês. Bump. Quando fica um galo. Uma batida abafada. Beat. Batida rítmica. Hit. Uma batida curta. Um impacto. Ok. Next class. We are going on. Próxima aula. Nós vamos go back. Go back. Vamos voltar. To practicing a little more. Praticar um pouquinho mais as preposições. In. On. É. Shall we? Vamos. Ok. So this is for next lesson. Isso é para a próxima lição. Ok. Bye bye. See you.